E parece que o Raider vai fazer um trato com um super vilão E depois de tudo, ele não vai se dar muito bem Porque ele vai acabar sobrevivendo 104 anos E vai ficar muito velho Fica no vídeo até o final pra conferir essa doideira, hein? Bora lá! Ah! Homem-Aranha, me solta! Ah, que lugar nojento! O Aranha me prendeu nessa cela horrível E eu não consigo sair daqui de maneira alguma Quer saber? Alguém me ajuda! É, parece que o Raider da Patrulha Canina tá dando uma volta pela rua feia da cidade E de repente, olha o que ele ouviu Hã? Parece que tem alguém precisando de ajuda aqui Ah, o Raider vai ter que ajudar porque eu sou da Patrulha Canina E eu não deixo ninguém de fora Aqui... Ah, deixa eu ver Ah... Hã? Duende Verde? Ah! Raider! É, sou eu mesmo, mas o que você quer? Vem aqui perto, vem aqui perto, vem aqui perto Hã? Fala Me tira daqui! Ah, meu Deus do céu! Eu preciso de ajuda! Mas você tá preso, isso aqui é uma prisão Se você tá preso, você deve ter cometido algum crime Não, fui absolvido por em sete instâncias Sério? Aham, mudaram meu processo pra outra cidade Ah, então a gente tem que esperar o camburão vir pra te algemar Não, 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 não! Tocar dentro dele e te transferir Não você ser livre Você parece um pouco abatido Eu tenho uma magia que eu posso acelerar as suas células E você virar um cara melhor Hum, sério? Você acha que eu posso sobreviver 104 anos? Sim, vai sobreviver muito mais 104 anos Você vai ser o rei da terra Uau! É o que eu sempre quis Eu sempre quis ter 104 anos E sobreviver esse tempo todo Tá bom, Duende Verde Agora chega de conversa e me tira daqui Tá, peraí, deixa eu abrir aqui Hã? Tá aberto Obrigado, Ryder Mas eu só abro por dentro, por fora Mas é só você botar a mão pra fora Que abria Hã, hã, hã Ai, ai Yeah, vilão burro Olha só Agora eu quero que você faça magia em mim Pra eu poder sobreviver 104 anos Vem aqui, então Chimbalai, chimbalê A magia no Ryder eu botei Uau! Sala! Uau! Hã? Sky? Fala, Sky, beleza? Ah, Sky não fala, né? Tá, olha só Deixa eu te falar uma coisa O Duende Verde fez uma magia em mim Mas parece que não funcionou Porque eu tô me sentindo normal como antes E era pra eu ir ficando mais... Para de bater no gordo! Não, Sky, deixa ele Ele só quer comer um cheeseburger Tadinho Tá, Sky, eu vou te dar uma comidinha Vem cá Vamos pro pet shop da cidade Porque eu acho que lá você vai ficar feliz E vai parar de latir E parar de machucar as pessoas do bem É, a Sky tá um pouco estranha Mas eu acho que quem tá mais estranho mesmo É o nosso amigo O Ryder Afinal, o Ryder é um herói Ele não salva vilões Ele tirou o Duende Verde da jaula Isso é muito errado Mas será que ele vai conseguir sobreviver 104 anos? Será que a gente vai conseguir sobreviver 104 anos sendo o Ryder? Vamos ver se ele vai evoluir pro Ryder com a armadura Vai, Sky, ali ó Comidinha tá ali, fresquinha pra você Gostou, né? Legal, legal Eu tô me... Eu tô me sentindo um pouco mal Olha, eu virei o Ryder de armadura Mas eu fiquei pequenininho Mas pelo menos, olha isso, Sky Caramba Agora eu já tô com 55 anos Que legal Uou, uou, olha Peraí, era pra eu voar com essa parada aqui Mas parece que eu não tô voando A não ser que eu tente Vamos tentar decolar Uhul Nossa Uou, eu consigo voar Uou Uhul E por dentro dos prédios Que legal Uhul Yeah Pau Patrol Pau Patrol Nós somos invencíveis Uou Patrulha Canina Uou Uou Uhul Bem, eu dou super salto Ah, ah, ah Peraí Harold, você não vai... Nossa Toma Você vai levar um monte de bazucada Uhul Não, agora eu tô mais velho Eu tenho vários poderes que eu não tinha antes, Harold Uou Vai pro asilo Ha, ha Uou 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 Eu não tenho nenhum modelador pra botar barba no meu pet Toma aí Toma essa, Harold Toma Bazucada 2000 Uou Aqui, ó Ah Toma Ah, não, 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 não Ah, você me paga Eu vou te socar Toma aqui Ah Uhul Você vai, meus gatos vão acabar com seus cachorros Ah Ah Falta aqui Toma Eu odeio o gato Ué, não consigo te bater, tá invisível Ah, ah, toma Ah, oxi Ah Ah Você não tem Esse Ah Suco invisível Yes Olha isso que eu faço com você, Harold Ah Ah Yes Patrulha canina Patrulha canina Peraí Ah 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 Eu tô me sentindo com uma dor nas costas Droga Eu já tô com 77 anos Agora deu ruim Parece que ele tá ficando velhote muito rápido Ai, caraca Eu tenho que falar com o Duende Verde Ah Deixa eu ligar pra ele Cadê ele, Duende Verde? Ah 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 Peraí Ah Mais na frente Ele tá ali Tá tirando foto de uma menina Tá tirando foto da minha novinha Ai, minha lombar Ai, minha lombar Ai, ai, ai Ei, Duende Verde Ah Olá Opa A Ryder Como é bom te ver Duende Verde Eu As minhas costas, Duende Eu tô doendo Eu tô com 77 anos Cheio de artrose Artrite Problema É seu Você me tirou dessa dremia E eu te dei O que você precisava Então agora Arque com as consequências Ah Eu tô com que garra da garganta É o quê? Toma essa, Duende Velho Escrota Ai Tá soldo Eu acho que você já tá perdendo a audição Meu velho Ai, 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 ai Não bata em doses Agora eu vou tirar foto da minha novinha Por favor, Duende Não me deixa ficar velho, Duende Ai, droga É, galera O Ryder quis Então ele que arque com as consequências Quem mandou? Quem mandou? O Duende Verde estava preso Foi ele que quis ir lá fusticar tudo E pedir pra ficar 104 anos vivendo Vamos ver como é que o Ryder vai ficar com 104 anos agora Ai, meu Deus Eu sou muito velho Eu tenho 104 anos Eu tô com o pé no caixão já Galera Não foi nem um pouco legal isso daqui O Ryder Ele ficou com 104 anos E ele ficou menorzinho Porque os velhinhos vão ficando encurtados E ele já tá corcunda das pernas Não foi para cá E ele já tá corcunda das pernas Obrigado.